Apolinário nasceu em Antioquia da Síria, no século I, embora a data exata de seu nascimento não seja conhecida. O nome Apolinário é de significado belíssimo, podendo ser interpretado de duas maneiras, poderoso e virtuoso. Ao combinar essas palavras, podemos traduzi-lo como poderoso em virtudes. Embora talvez desconhecido para alguns, este santo possui uma particularidade singular, ele faz parte dos primórdios do cristianismo e teve contato direto com os apóstolos de Cristo. Seu encontro com Pedro marcou profundamente sua vida. Na época, Apolinário estava vivendo em Antioquia com sua família pagã, quando encontrou o apóstolo e foi tocado pelas palavras de Pedro, decidindo segui-lo até Roma. Posteriormente, São Pedro enviou a Ravena, onde construiu uma igreja e assumiu o cargo de bispo. Apolinário evangelizou a região e pregou em nome de Jesus, o que gerou a irritação dos pagãos. Por conta disso, ele sofreu torturas para que cessasse a propagação do Evangelho. Uma vez, foi espancado de forma brutal, quase perdendo a vida. Além disso, foi obrigado a caminhar descalço sobre brasas e teve água fervente derramada sobre suas feridas. Em um momento notável de sua vida, Apolinário entrou na casa de uma pessoa importante da época para curar sua filha e conseguiu trazê-la de volta à vida. Isso levou à conversão da jovem, de sua mãe e de uma multidão de pessoas. Apolinário faleceu por volta do ano 79 d.C. em Ravena, após ser espancado por uma multidão enfurecida. Em honra a seu martírio, foi construída uma basílica que, hoje em dia, é conhecida como Santo Apolinário em classe e foi consagrado em 549. O culto a esse santo foi difundido graças à contribuição dos Papas Címaco e Honório I. As relíquias de Santo Apolinário foram transladadas para a cidade de Ravena no século IX e guardadas em uma igreja que foi chamada Basílica de Santo Apolinário Novo. Santo Apolinário, Bispo de Ravena, rogai por nós!